Olá pessoal, tudo bem? Eu vim trazer aqui esse, descobri há pouco tempo, esse site que é muito bom para quem gosta de anatomia. Anatomia ou modelos 3D, o Sketchfab, ele é meio como uma rede social que você tem a possibilidade de compartilhar, comprar, fazer download de modelos 3D, ou a realidade é aumentada, digamos assim, dá para você usar óculos de realidade virtual e observar esses modelos. E o que isso tem a ver com cirurgia cardiovascular? É que o Boston Children's Hospital, ele tem uma conta no Sketchfab que ele compartilha diversos modelos 3D de cardiopatias congênitas. Então aqui vocês podem observar a tetralogia de falou, transposição das grandes artérias, defeito de septoventricular, persistência do canal arterial. Então tem vários e vários modelos que vocês podem estudar a anatomia. Eu selecionei esse modelo aqui para vocês observarem como é que funciona essa plataforma. Basicamente você clica no modelo, ele abre aqui e você tem como estudar toda a anatomia. Clicando aqui nas numerações ou simplesmente passando aqui de maneira numérica, progressiva. O ponto número 1, por exemplo, aqui, a visão anterior. E aqui eu posso manipular da maneira que eu quiser esse modelo 3D, vendo sobre as diversas perspectivas. Aqui, por exemplo, aqui uma visão anterior do coração, o ventrículo direito aqui está com o nhaco aberto. E eu posso seguir a sugestão aqui dos autores, indo por essa ordem, que é a veia cava inferior, a veia cava superior. Ou eu posso simplesmente aqui manipular o modelo da maneira que eu quiser, dando zoom, recuando, simplesmente viajando aqui pela anatomia cardiovascular. Por exemplo, aqui, vamos entrando aqui pela veia cava superior. Aqui eu já tenho uma visão dentro do átrio direito. Aqui, esse número 8 aqui seria o seio coronário. Deixa eu ver se dá para ver a cava inferior. Não tem uma angulação boa. Essa região aqui de número 9 seria aqui o anel da válvula tricúspida. A válvula tricúspida é aberta. Eu já consigo observar aqui os músculos, vamos lá para dentro do ventrículo direito. Os músculos, as trabeculações, na verdade, do ventrículo direito, trabeculações grosseiras e proeminentes que definem o ventrículo direito. Diferentemente do ventrículo esquerdo, vamos ver se eu consigo comparar aqui com uma banda septal aqui do ventrículo direito. A presença de bandas e essas trabeculações grosseiras é o que ajuda, às vezes, a definir a característica do ventrículo direito, diferentemente do ventrículo esquerdo. Agora, por sua vez, aqui do lado do ventrículo esquerdo, vamos apertar aqui 16, left ventricle. Eu consigo observar que o ventrículo esquerdo tem essa característica. Na parede septal, ela é lisa e os músculos do ventrículo esquerdo, essas bandas musculares, essas trabeculações, elas são muito menos grosseiras, como se pode observar aqui, se compararmos com o ventrículo direito. E essa visão aqui do ventrículo esquerdo, já podemos observar qual é o defeito congênito em questão. Número 15 aqui, se eu apertar, tem um defeito no septo ventricular na sua posição média. Aqui, há uma visão através do ventrículo direito, logo abaixo da banda septal. Mas se observarmos aqui do ventrículo esquerdo, fica bem claro, né? Um defeito baixo, geralmente os defeitos relacionados a um defeito perimebranoso têm uma íntima relação com a válvula órtica que podemos observar. Outra característica que difere, o ventrículo direito do esquerdo, dá para ver bem aqui, vamos adentrar dentro do ventrículo esquerdo. Olha aqui, a válvula mitral, número 12, e as válvulas semilunares esquerdas, aqui a válvula órtica, ela tem uma continuidade, né? Diferentemente do ventrículo direito. Vamos recuar aqui. O ventrículo direito, por sua vez, pode observar que aqui a válvula tricúspide, a válvula AV direita, digamos assim, não tem continuidade nenhuma com a válvula pulmonar, que é aqui, ó. Você vê aqui a via de saída do ventrículo direito, e a válvula pulmonar, naquela localização totalmente desconectada da válvula tricúspide. Outra característica que ajuda a observar se aquele ventrículo é direito ou esquerdo, que algumas cardiopatias congênitas, como o ventrículo único, é importante o ecocardiograma e o cateterismo discernir se aquele ventrículo é um ventrículo único tipo direito ou tipo esquerdo. Então fica aí essa sugestão de site, para quem gosta de anatomia, para quem gosta de cardiopatias congênitas, visitar e brincar um pouco aqui com os modelos 3D do Hospital de Boston. Forte abraço e até a próxima!